E aí galera, beleza? Meu nome é mestre, e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, voltando com a nossa série de mods com Enigmática Expert. Galera, eu tô simplesmente viciado nesse modpack. Galera, rolou mais uma live aqui, então se você não se segue na Twitch, tá dando mole, cara, tá perdendo as lives super bacanas que estão rolando, e a galera tem interagido, tem dado bastante dica. E na live, galera, nós fizemos aqui o Empowered, que eu falei que eu ia fazer, né, no último vídeo, eu falei que ia fazer em live. E também, galera, fizemos aqui, ó, um Gas Burning Generator, velho. Aqui, ó, eu acho que foi na live, ou foi no último vídeo, eu não lembro, galera, mas eu acho que foi na live, sim. Nós fizemos aqui o Gas Burning Generator, o pessoal deu dica de usar esse Factorizer pra quebrar a melancia. E eu tava olhando, pessoal, a melancia é o melhor custo-benefício pra esse cara aqui, ó. E vocês veem que ele tá lotado de gás. Eu fiz as baterias do Thermal, galera, inclusive, e tão lotadas também. E é o seguinte, cara, uma melancia dá quatro desses pedaços de melancia. E cada pedaço de melancia, cara, me dá, me dá quantos? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Ó, no Crusher, no Crusher, me dá quatro biofuels, cara. Então, na verdade, uma melancia são nove e... isso. Nove vezes quatro. Então, uma melancia me dá 36 biofuels, galera, o melhor que tem pra fazer biofuels, ó. Inclusive, eu tô achando que eu vou até colocar aquele gerador biogenerator que eu tenho lá pra produzir também, hein, energia. Mais energia, mais energia. Mas, galera, é o seguinte, é hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode sonhar em chegar, galera. Porque hoje nós vamos começar, finalmente, o Thermal Expansion. Yeah! Na verdade, pessoal, quando eu fiz a bateria ali, ó, na live, né, e eu fiz duas, fiz aquela ali e aquela que tá lá embaixo, e quando eu fiz elas, eu já abri o gate... opa, não, é aqui, é aqui. Eu abri o gate do Thermal Expansion, porque era fazer esse cara aqui, certo? Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos avançar aqui no Thermal Expansion fazendo todas as máquinas do Thermal Expansion. Exatamente! Então, vamos lá! Aqui, galera, o Thermal Expansion a gente faz com essa Machine Frame, tá? Então, as máquinas, tá vendo? Vai o Machine Frame. Então, primeiro, vamos fazer... Cara, a receita dá dois, velho! E eu fiz como se fosse só um... Meu Deus do céu! Que burro! Dá zero pra ele! Vamos tirar um aqui? Tá, não vamos precisar de nove, galera, por enquanto, tá? Então, vamos lá! Ó, as estrelinhas no canto, esse azul no meio, ó. Vamos desenhar a receita aqui. Aqui, esse cara é aqui. Esse é aqui. Esse... Tá faltando... Tá faltando um. Tá faltando um. Cadê o um que tá faltando, galera? Gente, eu tinha feito tudo. Eu juro pra vocês que eu tinha feito tudo. Não, eu esqueci de um! Não acredito. Eu não... Eu não acredito. Faltou fazer mais desse aqui, galera. Porque esse aqui... Usa nesse aqui. Eu fiz só... Tá. Deixa eu fazer mais... Desse cara aqui, galera. Porque vai um tempinho. Porque... É... Tá. Beleza. Tudo pronto. Vamos lá. Agora sim. Tem que fazer o Advanced do Industrial Craft, galera. Pra fazer esse do Tesla. E... Tá. Eu fiz a mais aqui. Não precisa de 5 desse cara. Beleza? Coloca aqui. Liga aqui. E... Tá. Ele vai começar a esquentar. E vai produzir pra gente. Então, galera. Esse Machine Frame. Beleza? E tá lá, galera. Machine Frame. Yeah. Agora é o seguinte, pessoal. Vou preparar aqui as receitas das máquinas, tá? E nós vamos tentar fazer todas as máquinas. Já liberar todas as quests aqui. Tá? Então, deixa eu ir preparando cada receita. Porque elas estão todas aqui. Eu até separei aqui, né? Essa aqui até que tá normal. Ó. Essa aqui já muda. Então, eu vou ajeitar tudo aqui. Pra gente só ir fazendo. Botando elas no lugar. E... Sim, galera. Agora começa o jogo. Porque eu quero usar o... O... Termal como base aqui da... Dos nossos processos. Beleza? Pessoal, só voltando aqui antes, ó. Alguém na live me deu uma dica. De pegar mais um... Puxar mais um pra trás aqui, ó. E colocar mais um conveyor belt. Que eu não sei se vocês lembram. Que eu tava com um problema da copper gear, né? Se a gente coloca o funil ligado direto na máquina. A vez o conveyor belt faz parte da máquina. Como a gear precisa de quatro ingotes. Ele não consegue soltar todos. Mas aqui, ó. Você coloca aqui. Não, não. Não quero pegar, não. Olha lá, ó. Ele vai jogando ali. E eles acumulam antes de entrar na máquina, digamos assim. Tá vendo? Ó. E agora eu não sei quantos que eu peguei. Acho que foram três. Exatamente. Então fica a dica pra vocês, galera. Só puxar um pra trás. Que o hopper automatiza também a gear aqui, ó. Beleza? Tum. Tudo do jeito. Vamos lá, galera. Redstone. Podia ter arrumado o inventário, né? Redstone furnace. Pulverizer. Sol meal. Temos aqui o magma crucible. Temos aqui o magma crucible. Induction smelter. E fluid transposer, galera. Estamos quase chegando no momento de fazer a nossa base, velho. Tá, vamos lá. Redstone furnace. Pulverizer. Só mil. Vamos colocar eles aqui? Por enquanto, provisoriamente. Induction smelter. Aqui. E aqui, magma crucible e fluid transposer. Beleza. Nossa, GG, cara. GG, galera. Deixa eu dar uma esvaziada no inventário. Bom, muito bem, galera. Agora temos as máquinas aqui. Depois eu vou configurar direitinho elas. E aos poucos a gente vai dando uns upgrades nelas também, tá? Ficou faltando algumas aqui, ó. O Fractionation Steel. Compacto. Isso eu vou fazer em off. E o Energetic Infuser também. Tá? Essas eu faço em off. E aí vai acabar liberando todas as quests aqui, né? Pra gente. Mas é sempre a loot chat e tal. Beleza. É... Porque agora, galera, que eu quero me concentrar. Eu quero fazer isso aqui, galera, ó. A Digital Miner. Finalmente, a gente vai ter uma mineradora pra gente, velho. Exatamente, galera. Exatamente. Então, mesmo esquema, velho. Eu vou preparar as coisas aqui. Porque eu quero fazer uma Digital Miner. Mas eu também quero fazer mais Energicel. Pra gente poder dar energia pra ela, certo? Pra gente poder aumentar ela. Vou começar minerando aqui na área nossa. Né? Em torno aqui. E depois a gente pode ir pra Twilight. Pode ir pra outros cantos também, beleza? Eu ainda não fui, galera. Não fui em nenhuma dimensão ainda. Então tá na hora de começar a gente explorar as coisas, né? Enfim. Vou arrumar as coisas aqui. E aí, volto com vocês pra gente poder trabalhar com a Digital Miner, beleza? Terminando, galera, aqui. Fazendo a última parte aqui do computador. Computer. Cara, eu queria saber mexer nesse mod, viu? E eu ganhei isso aqui, galera, ó. Eu ganhei esse presente. Craftando as coisas do Open Computer. O que eu ganhei? Nada? Nossa Senhora. Mas vamos lá, velho. Finalmente temos a Digital Miner, galera. Muito bem, galera. Finalmente. O que eu vou fazer, pessoal? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Isso aqui, galera. Eu ganhei um kit desse aqui num... Num desses loot chests. Loot... Não sei o quê. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Porque eu não tenho condição ainda, galera, de fazer esse. Por causa desse Quaiotum Dust. É... Que... Ele é treta de fazer, esse cara. Precisa de bola de neve com XP. Tá vendo? Qualquer tipo de XP, né? De qualquer modo. Do Cíclic, do Thermal e do Industrial for Going. Pra fazer isso aqui, galera. É lento, demora. Então, por enquanto... É... Vamos pegar esse cara aqui. Vamos colocar esse cara num lugar. Não. Um pra cima, por favor. Isso. Tá. E vamos configurar ele aqui, ó. Em cima e do lado aqui. Ele... Oi, na frente. Ou... Em cima entra, em cima entra e aqui sai. Isso. E vamos dar um up nele aqui, né? Tchup. Tchup. Pronto. Beleza. Já é um belo buffer de energia. Ele libera bastante energia também. É... Não tem problema. Esse cabo só passa 10 mil RFs, galera. E ele tem capacidade de liberar 90 mil. Então, mais do que suficiente. Ele vai encher aqui com as nossas energias. E a gente usa essa bateria que cabe mais pra abastecer a nossa... A nossa digital miner, beleza? Então, vamos começar minerando aqui, nessa área. Ó. Vamos pegar aqui as chunks pra gente ver. Aliás, deixa eu até planejar aqui, ó. Pra gente poder organizar direitinho. Então, ó. Essa chunk aqui seria central. A digital miner mineram 32 blocos de distância. Então, ela minera duas chunks pra cada lado aqui, galera. Uma área de 5 por 5. Então, ela vai minerar toda essa área aqui. Se eu colocar ela nessa chunk daqui. Exatamente nessa daqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela nesse cantinho aqui. Ela não minera por chunk, tá, pessoal? Ela minera por área. 32 blocos. Mas eu gosto de considerar meio que por chunk mesmo. Então, vamos colocar ela aqui. Beleza. Vamos colocar a nossa bateria aqui. E aqui vai ser o output. Ou eu devia fazer os upgrades, pelo menos de energia, né, cara? E algum de velocidade, talvez? Hum, vou olhar isso aqui, viu? Uh, galera. Só voltando aqui. Eu resolvi botar aqui no Pulverizer, né? Que eu tinha até esquecido, tá? Eu comecei a pulverizar no Masterator mesmo. Gente, o Pulverizer é muito rápido. Nesse modo sem upgrade nenhum, velho. Ele tá muito rápido, cara. Muito bem. Vamos colocar aqui, ó. 8 de energia. Não dá pra colocar? Tá, bota aqui. Vamos colocar os 8 upgrades de energia, velho. 50 RFs? 37 RFs? 28 RFs? 12 RFs? Que isso, velho? Não, mentira. Ela não trabalha só com isso. Tá, vamos colocar Silk Touch. Aí, eu acho que ela aumenta bastante o RF que ela consome. Auto Eject, bota. Vamos nas configs, galera. Configs. Tá. Mínimo 0, altura 0. Máximo aqui é 32, velho? A gente pôs 64 aqui e ele fica em 32. Beleza. Inverse Mode? Não. New Filter. Deixa eu ver aqui. Ori Dictionary. E se eu colocar asterisco, Ori, salvar. Vou pegar só Ouro? Deixa eu ver aqui. Asterisco, Ori, asterisco. Salvar. Ah, agora pegou todos os Ori, ó. Ah, show. Beleza. Pegou todos os Ori possíveis aqui, galera. Tá. E vamos ver aqui. Vamos dar um Start. Pra ver. E ela tá consumindo 120 RFs. Ok. Tá bem lenta. E vamos ver aqui se a gente consegue colocar dois Upgrades de velocidade. E vamos ver um aumento de consumo. 200 RFs. 300. Tá tranquilo, galera. Por enquanto, tá de boa, viu? Então vamos colocar os outros dois que eu fiz aqui. Vamos ver pra quanto que vai. 600. 1.200 RFs. É, agora já chegou mais ou menos o meu limite aqui, pessoal. Platinum. Uh. Urânio. Bom. E ele achou, galera, 13.000 horas aqui. 13.500 horas. Ou seja, isso aqui vai demorar uma eternidade, velho. Uma eternidade. Eu acho que eu tô produzindo energia suficiente pra ligar ela direto no cabo aqui. E eu acho que eu vou fazer isso, cara. Vamos ligar ela direto no cabo. GG, galera. Tá trabalhando aqui a nossa Digital Miner. Beleza. E é o seguinte. Vamos pra gente... Opa. Travão de king. Beleza. É... Vamos adiantar um pouco o próximo vídeo, galera. Que é o seguinte. Vamos pegar aqui. Vamos pulverizar essa coisinha. Vamos adiantar um negócio no próximo vídeo. Vamos pegar aqui. Tá. A gente pega aqui e faz assim. 4 aqui desse. Beleza. Ok. Tu, 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 tu. E... Cadê? Eu não tenho nenhum? Como assim, cara? Eu não tenho nenhum... Nenhum... Chard... De spawn? Tá. Eu vou ter que procurar, galera. Eu quero fazer esse spawner changer. Já preparando pro próximo vídeo, galera. Só que eu... Eu achei que eu tinha pego desse spawner chard. Engraçado, velho. Ah, daqui, ó. Tá no baú aqui, ó. Ah, eu tenho só dois, velho. Então vamos correr atrás de mais dois desse... Desse... Spawner chard. E eu acho, galera, que o jeito mais fácil mesmo é aqui no Nether. Ahn... Pegando os spawns de blazer aqui. A gente aproveita e tenta farmar mais Drop of Evil. Ai. Ai. Sai, museguinha do demônio. Uh, já consegui um Drop of Evil aqui, ó. Hehehe. Vai. Sai, sai. Não quero pegar fogo, não. Beleza. É... Tinha... Spawn de blazer... Ali. Tá. Eu vou fazer o seguinte, galera. O primeiro... Não, não é ali, não. Ali, ó. Lá, ó. Tem um ali. Outra ali. Beleza. Hup. Pula aqui. Tá. Vamos matar esse cara aqui primeiro. Boa. Outro Drop of Evil. Excelente. Tá. E vamos... Boa. Ai, droga. Tá. Mata esse cara. E esse aí, meu filho? Isso. Morre também. Boa. Beleza. Já temos um Spawn de Blaze garantido lá pra nossa farm. E agora a gente quebra o próximo, os próximos que a gente achar, pra poder pegar o Shard. Nossa Senhora. Olha ali o Esqueleto boladão. Ali vai pelo outro lado. Esqueleto, não quer tretar com você agora não. Cheio de Pygmy. Volta aqui. Vamos dar uma volta aqui. Beleza. E vamos quebrar esse Spawn. Aí. GG. Aí. Tá. Três. E temos um Broken Spawner. Qualquer coisa a gente pode usar isso também depois, galera. Pro Enderio. Certo? Tá. Vamos procurar mais um. Vou dar uma rodada aqui, galera. Pra ver se eu acho mais um Spawner. De Blaze. Eu sei que na outra Fortaleza que eu achei aquele dia, tinha, velho. Aqui. Beleza. Que beleza. Aqui, galera. Na outra Fortaleza. Todo vídeo tem que ter uma dessa, né, velho. Nessa aqui. Tem aqui o Spawn de Blaze. Vamos chegar ali. Ai. Quase que eu caí na lava. Minha comida acabou. Sobe, sobe. Quebra. Boa. E beleza. Conseguimos aqui. Vamos voltar pra casa. Beleza, galera. Tá aqui. Deixa eu tirar esses Spawners aqui. E agora a gente precisa disso aqui, cara. É um bloco... De Diamantini. Que precisa desse cara. Que é um bloco de Diamante. Então, vamos lá. Vou pegar um bloco de Diamante. Carinha, hein, galera. Mas vale a pena. Demais, velho. Demais, demais, demais. Tá. Agora, pra gente fazer... Esse cara aqui. Um bloco de Diamantini. Eita. Malachite. Eu não tenho isso aqui, não, velho. What? Malachite, cara. Malachite. Achou o Malachite aqui? Onde que eu acho o Malachite? Nossa, velho do céu. Só serve esse Malachite? Vamos ver. No Overworld... Nossa, 0,01% velho. No camada 22... É. Da camada 32 pra baixo... Malachite Or. Deixa eu ver se a gente consegue... Reseta. Config. Asterisco Malachite. Malachite. É assim? Não sei se é assim, velho. Só serve esse Malachite? Só. Malachite. Assim mesmo. Malachite Or. Or e Malachite. Vamos ver aqui, galera. Malachite. Asterisco. Asterisco. Então, lá fora, atrás do tal do Malachite. Certo? Galera, olha isso aqui. Não gera naturalmente. Use o Civ para obter as gemas... Do Biomes ou Plants diretamente. Tava olhando aqui, galera. Realmente, eu tava desconfiando. Que eu poderia ter que fazer esse caminho, galera. Aqui, ó. A gente precisa de Crushed... Com Diamond Mesh. Crushed Endstone. Eu consigo fazer Endstone, cara? Endstone. Eu consigo fazer aqui no... Não consigo? Fluid Infuser. Eu não consigo fazer no Fluid Transposer? Uh... Só no Fluid Infuser do Nuclear Reactor. Então, é o seguinte, galera. Vamos fazer isso no próximo episódio. Senão, esse aqui fica muito grande, certo? E no próximo episódio, então, a gente corre atrás do tal do Malachite, beleza? Então, é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comente e compartilhe nas suas redes sociais que ajuda demais a divulgar o canal, beleza? E, galera, sempre lembrando que aproveite essa festa para estar com as pessoas que você gosta. Especialmente nesse ano, eu vou dar esse recado todas as vezes, galera. Esse ano, super difícil para todo mundo, para todo mundo. E, enfim, teve outras complicações também que ainda deixou mais difícil ainda, mas não vem ao caso. Enfim. É isso. Sejamos fraternos. Galera, forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.